Negra Flor Tupinambá Mas que veio pra ficar Um amor tão distinto Um amor tão distante Mas que veio pra ficar Hoje nossos filhos São brilhos, são brilhos São seres mestiços do meu litoral Ilhas que aqui se iluminam Compondo as trilhas desse carnaval Compondo as trilhas desse carnaval Negra Flor Tupinambá Entre ritos e mitos Eu nasci para o amor Que veio do grande mar Quando o caramuro chegou Entre céu e pedra Era nova moreia Uma estrela acendeu Paraguaçu caiu do céu E assim nasceu a nossa aldeia Hoje nossos filhos São brilhos, são brilhos São seres mestiços do meu litoral Ilhas que aqui se iluminam Compondo as trilhas Compondo as trilhas desse carnaval 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 E assim nasceu a nossa aldeia E assim nasceu a nossa aldeia E assim nasceu a nossa aldeia Legenda por L surprisingly Embranto Tradução! Legenda Adriana Zanotto